E aí rapazes aqui assistindo Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje o penúltimo programa do ano, os 10 melhores jogos que eu joguei em 2018, mas antes disso vamos bater um papo bacana aqui, achou que não ia ter ação promocional de fim de ano no Aftermath? Achou errado, hoje dia 28 do 12 de 2018 eu vou postar no story do Aftermath uma imagem pra você poder preencher uma pesquisa pra gente, essa imagem vai estar no stories e nos destaques no perfil do canal lá no Instagram, que é essa imagem aqui do lado, você vai dar um print dessa imagem e vai postar ela no stories do seu perfil no Instagram, na parte de cima você vai botar o arroba AftermathBG pra mencionar a gente e aparecer pra mim que você postou, depois é só você responder, qual foi o melhor jogo de 2018, o melhor jogo nacional de 2018, o melhor game designer estrangeiro, o melhor game designer nacional, melhor editora e a melhor loja na sua opinião, você pode fazer isso mencionando elas também, colocando arroba o nome da loja, da editora, do designer do jogo, enfim. O lance é mencionar o Aftermath lá em cima pra ser avisado que você está participando. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o seu nome e colocar numa planilha. E no dia 27 de janeiro de 2019 eu vou fazer um sorteio ao vivo no YouTube, então você vai ter que ser inscrito no canal pra ser avisado sobre a live e seguir o Aftermath no Instagram. E o que que você vai ganhar no sorteio? Se você não estiver sentado, senta que tu vai se assustar. Você vai poder ganhar isso tudo aqui ó, Melv vs Kronk da Geeks and Orcs, Tiffes Marks da Kronos, Fan Hunter Assault da Devi, Port Royal com a expansão da Paper Games, Nosferatu da Conclave, Uga Uga Bufapum da KM Jogos e meu amigo, um Blow de Rage lacrado da Galápagos. E de quebra leva um bloco da Paper Games pra notar os resultados. E se você quiser aumentar suas chances, bota todo mundo que joga com você pra participar dessa ação promocional e quem ganhar, meu amigo, sei lá, divide com a galera que joga contigo. São 7 jogos, é pra fazer festa o ano inteiro. Então não deixa de seguir o Aftermath no Instagram porque essa ação promocional vai ser por lá. E também não esquece de mencionar a gente nos seus stories pra poder aparecer pra mim, senão não tem como adivinhar isso. Bem, chega de papo e vamos pro assunto de hoje. Esse ranking, cara, não é pela qualidade do jogo, porque são jogos completamente diferentes. Eu tô rankeando ele pela experiência que eu tive em jogá-los. Então vamos lá. Na décima colocação, Glucks. Eu joguei ele no primeiro dia do ano. Um amigo meu trouxe de Essen e, cara, achei sensacional. É um jogo abstrato de controle de área onde cada um tem as suas fichinhas ali e você vai tirando, usa uma ou usa outra qual é o lado da ficha com o valor que você quer usar e com isso você vai dominando as áreas. É bem maneiro. Eu já falei sobre ele no Top Abstratos. Pra mim, ele é sensacional. Pena que nenhuma editora anunciou ele no Brasil. Na nona colocação, Os Incríveis Parques de Miss Lins. Pra mim, o melhor jogo nacional desse ano. A Dijon Jogos mandou muito bem na qualidade dos materiais e na temática do jogo. Montar o parque temático, fazer a combinação do set collection pra pontuar. Eu entrei forte no mundinho e gostei bastante. Todas as vezes que eu joguei, a experiência foi sensacional. Na oitava colocação, o Luxor. Muita gente diz que ele foi o campeão moral do Spideja. Eu não concordo nem discordo que pra mim o prêmio ficou muito bem entregue. Mas Luxor é um jogão. Joguei ele bastante esse ano e todas as partidas foram divertidas, super disputadas e com resultado bem apertadinho. E comemora que ele tá vindo pro Brasil pelas meninas da Calamity Games. Então, meu amigo, chegou, comprou porque é só sucesso. Na sétima colocação, Rising Sun. Muita gente falava que ele era o Blood Rage versão nipônica. E muita gente deixou de jogar por causa disso. Cara, eu discordo completamente. Rising Sun é sensacional. Tanto na qualidade dos componentes, como no esquema do Área Control, da seleção de ações, do esquema de você fazer alianças. Enfim, tem review dele no canal e vale muito a pena ter ele na coleção se você curte Área Control. Na sexta colocação, Azul. Podemos dizer que o ano foi azul. É azul pra tudo que é lado. Sucesso de vendas, todas as mesas em eventos jogando azul. E foi o vencedor do Speed of the Jar 2018. Venceu o Luxor. Por isso que eu disse que o prêmio tava bem entregue. Mas enfim, foi um jogo que fez a cabeça de todo mundo em 2018. Tanto sucesso que já saiu o Azul de Sintra, que é pra você fazer vitrais. Se você faz parte do cenário de jogos de tabuleiro, com certeza você ouviu falar de Azul esse ano. Na quinta colocação, Twilight Imperial 4. Tô pra jogar TI, meu amigo, há muito tempo. E realizei essa missão, esse ano, junto com a galera super gente boa. Tanto que gerou um review pro canal e um timelapse. Que se você ainda não assistiu, vai aparecer aqui em cima. TI vai além de um simples jogo. É uma experiência lúdica junto com seus amigos. Foi uma partida de 8 horas. E eu não me arrependo em nada do tempo que eu dediquei ao jogo. O jogo acabou de chegar no Brasil pela Galápagos. Tá 700 prata. E na minha opinião, tá justo o valor. Se você for comprar lá fora, vai chegar muito mais caro. Então, cumpade, junta teus amigos. Pega 100 prata de cada um. Que o jogo sai baratinho. Que vai ser uma experiência sensacional. Na quarta colocação, Root. Geral falando desse jogo. Ah, ele é super assimétrico. Super desafiador. Nã, 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 nã. Enfim, conheci. E meu amigo, que baita jogo. Não só pela simetria. Porque são quatro facções. E cada uma delas joga de uma maneira diferente. E tem um objetivo diferente no jogo. Só isso, o jogo já é sensacional. Mas pelo desafio que é. Jogar com cada uma dessas facções. Eu quero agora jogar com os pássaros. Porque todo mundo fala que é o mais difícil de se jogar. Procura aí alguém que tenha a cópia gringa. E joga, que é uma baita experiência. Na terceira colocação. Newton. Não vou negar que a primeira olhada que eu dei no jogo. Não me motivou muito a jogá-lo, não. Mas aí, meu amigo. Sentei pra jogar. E, brother. A cabeça explodiu. O esquema de seleção de ações. O esquema de você se mover. Pra pegar os recursos. Fazer as coisas acontecerem. É bem maneiro. E o melhor de tudo. Que já tem no Brasil. Pela MeepleBR. Então corre atrás da sua cópia. Porque Newton é bem maneiro. Na segunda colocação. Gugong. O jogo que chegou no Brasil já causando. Não tem o nome dele na capa. Mas se você for olhar aqui na minha estante. Todos os jogos estão de ladinho. Então eu ficaria preocupado se não tivesse o nome na lateral. Pra eu poder achar o jogo. Mas enfim. O jogo é sensacional. O esquema de você colocar as cartas. E ter que saber distribuir as suas ações pelo tabuleiro. Porque você não pode ficar atrás de nada. É bem maneiro. E desafiador. E também não tem uma formulazinha das cartas que você vai pegar. Porque em cada rodada os dados dão valores diferentes. Então você vai ter que correr atrás daqueles valores. Pra poder otimizar as cartas que vão ficar na sua mão. E ter mais cubos pra poder usar. E sem contar que tu não pode ficar atrás na trilha lá do palácio. Que eu chamo dos atrasados do Enem. Porque se você não passar no portão quando o jogo acabar. Você nem faz pontuação final. Então o Gugong. Que está sendo lançado no Brasil pelo pessoal da Cronos. É sensacional. E vale muito a pena ter na coleção. Só esperando minha cópia chegar. Pra fazer um conteúdo bacana sobre ele aqui no canal. Na primeira colocação. Lisboa. Muita gente se esqueceu desse jogão. Mas meus amigos. Eu não posso esquecer dele. Como eu falei no review. Lisboa é poesia em forma de jogo de tabuleiro. Eu gosto demais desse jogo. Joguei só quatro partidas esse ano. E estou muito arrependido disso. Espero muito poder jogá-lo mais. Curtir mais o jogo. Porque é sensacional. Está no Brasil pela mandala. É do designer Vital Lacerda. É só sucesso. Bem rapaziada. Já ficando por aqui. E antes de você me xingue. Falando que não tem Gaia Project na lista. Gaia Project foi lançado em 2017. Eu já joguei ele em 2017. Ele está no top 10 de 2017. Então vai lá ver o top 10 de 2017. Antes de me criticar. Não esquece de correr no Instagram. Seguir o Aftermath. E participar da promoção. Que vai te dar sete jogos. É jogo para jogar o ano inteiro meu amigo. Procura por Aftermath IBG. Segue a gente. Preencha e posta nos seus stories. E torce para seu sorteado. Se inscreva no canal. Curte e compartilha. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo. Um forte abraço. E antes de acabar o ano. Eu estou de volta. Suyns. Se inscreva no canal. Quero. Ituιê. metano%.